Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e na paz de Deus, irmãos e irmãs, nós podemos nos encontrar novamente nesta sexta-feira, dia 8 de abril. Quero rezar com aqueles que estão nos acompanhando o Salmo Bíblico de número 86, que fala como Deus é rico em fidelidade. Senhor, presta ouvido, responde-me, pois sou um infeliz e um pobre. Conserva-me em vida, pois sou fiel. Tu, meu Deus, salva teu servo, que conta contigo. Tem piedade de mim, Senhor, é a ti que chamo cada dia. Alegra o coração do teu servo, pois anseio por ti, Senhor. Senhor, tu que és bom e perdoas, rico em fidelidade para todos os que te invocam. Presta ouvido a minha prece, Senhor. Dá atenção a minha voz suplicante. No dia de desgraça eu te invoco e tu me respondes. Ninguém é como tu entre os deuses, Senhor. O que fazes é incomparável. Senhor, todas as nações que fizeste virão prostrar-se diante de ti, Senhor, e glorificar o teu nome. Pois és grande, fazes milagres. Tu, só tu és Deus. Senhor, mostra-me teu caminho e eu me conduzirei segundo a tua verdade. Unifica meu coração para que ele tema o teu nome. Senhor, meu Deus, quero celebrar-te de todo o coração e glorificar o teu nome para sempre. Pois tua fidelidade é grande para comigo e me livraste das profundezas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Irmãos e irmãs, nas horas tristes, infelizes, nas horas de decisão de nossas vidas, felizes, abençoados seremos nós se confiarmos-nos inteiramente ao Senhor. Antes de tomar uma decisão, antes de iniciar um projeto de vida, antes de batalhar pelos seus sonhos, consagre-o ao coração de Deus. Ele, que é rico em fidelidade, nunca abandona a nossa prece, a nossa oração. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Ele sabe da nossa história e dos nossos sentimentos. Deus nos gerou para uma missão divina, conectada a Ele mesmo. Ele nunca nos abandona. Deus está sempre ao nosso lado. Irmãos e irmãs, vamos renovar neste dia que o Senhor nos concede a nossa graça, a graça de caminhar junto com Deus, a graça de sermos seus filhos, a graça de sermos irmãos e irmãs, pela luz e pelo sangue de Jesus Salvador. Vamos suplicar a força do Espírito Santo para que nós também sejamos fiéis à nossa missão, para que sejamos fiéis na família, na sociedade, no cultivo da fé, nos nossos negócios. Não importa se os outros erraram, se os outros fizeram mal, se os outros foram agressivos, se os outros foram maldosos diante de nós. Vamos perseverar no caminho do bem, no caminho da ternura, no caminho da paz, no caminho da misericórdia, neste ano santo celebrado com toda a igreja, pelo convite do nosso Papa Francisco. Sejamos sempre e cada vez mais pessoas de misericórdia. Nós não nos arrependeremos nunca entrelharmos os caminhos da salvação, os caminhos da luz que vem de Deus. Que Ele nos ilumine, nos santifique, nos conceda saúde, paz, coragem, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus de amor e de bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz do Senhor.